E aí pessoal, vocês estão preparados para mais um vídeo de Resident Evil 7? Quem tá acompanhando, tá vendo que o jogo tá muito hardcore. Pessoal, deixa muito like, aqui quem fala é o Brian do canal Brian dos Games e vamos que vamos, não vamos enrolar. Vamos dar continuidade pra esse vídeo de Resident Evil 7, porque cara, eu já tô preparado. Hoje tudo indica que a gente vai estar encontrando, se encontrando com o Lucas, pessoal. E o Lucas parece que tá com a minha, hein, a nossa esposa. Então deixa muito like e se inscreva aqui no nosso canal, porque hoje o vídeo vai ser tenso. Vai ser muita luta, muita briga e já era, galera. Então deixa muito like e se inscreva e vamos pro nosso vídeo. Mas antes, roda a vinheta! Então como eu disse, hoje a gente tá com mais um episódio de Resident Evil 7. E olha onde a gente tá, pessoal. Isso mesmo, aqui na frente do trailer, meu caro. Sabe por quê? Porque hoje a gente já vai entrar nessa casa aí, ó. Essa casa aqui tá assustadora, hein. O nosso objetivo é vá para o lugar de Lucas pelo quintal. Ei, meu amigo, hein. O negócio vai ficar tenso, pessoal. Ó, é o seguinte, galera. É, eu vi algumas coisas e parece que a gente não vai poder mais voltar pra esse local, tá. Esse trailer, essas casas. A gente não vai voltar mais depois que a gente passar por aqui. Acredito eu, tá. Então é o seguinte, deixa eu só explicar uma coisa muito interessante. Já deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Pra você que assistiu os nossos vídeos anteriores, se você não assistiu, eu recomendo que você assista desde o começo pra você não perder nada. Pra quem assistiu o nosso vídeo, viu que durante a nossa jogatina a gente pegou algumas moedas antigas, né. E eu, vou falar, vou confessar. Eu joguei todas elas fora, pessoal. Isso mesmo. Várias vezes porque não tinha espaço e eu queria abrir espaço. Mas sabe o que acontece, meus queridos amigos? Aquelas moedas não eram simples moedas, mas eram moedas que a gente ia precisar pra desbloquear essas coisas aqui, ó. É isso mesmo, pessoal. A gente precisava dessas moedas. Como eu não tenho, a gente não vai conseguir desbloquear nada. É o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, ó. Eu acredito que você precisa colocar três moedas. Aqui, cinco moedas. E aqui, nove moedas. Tá, então... Aí, ó. Você vai colocar a quantidade de moedas em cada coisa e vai desbloquear isso aqui. Certo? Eu não vai dar pra eu fazer isso porque eu, infelizmente, joguei tudo fora as moedas pensando que a gente não usava pra nada. Né? Então, vamos que vamos, galera. O jogo tá muito hardcore. Vamos dar continuidade aqui. Lembrando que a gente tá com bastante coisas aqui no nosso item. E aqui no nosso baú também tem bastante coisa. Eu vou deixar essas coisas guardadas aqui porque provavelmente do outro lado lá vai ter outros baús com esses materiais. Certo? E vamos que vamos, pessoal. Vamos dar continuidade aí. A gente tem que entrar nessa casa. Esse é o nosso objetivo. Bem-vindo ao paraíso. A gente já colocou o cartão magnético azul. Eu acho que é cartão magnético, né? Isso mesmo. Agora a gente vai colocar o cartão magnético vermelho. É agora, hein? Vamos ver o que tá pegando. Já prepara o coração aí porque... Ó, desbloqueou, pessoal. Vamos entrar. Tchauzinho, casa. Tchauzinho, trailer. Eu acho que a gente não volta mais pra cá. Bem-vindo ao paraíso. Eu quero ver mesmo, hein? Eita, pessoal. Calma, aramba. Calma aí. Olha a luz aqui. Tá, vamos lá. Lembrando que eu tô... Ai, eu tenho espaço agora no inventário. É verdade. Beleza. Vamos que vamos, hein, cara? Olha esse chão brilhante. Já aumenta o som do seu fone aí. Assista esses vídeos de fone. Eita, olha as coisas brilhantes aqui, cara. Let's. Vamos. Vamos que vamos, então, né? Ah, essas luzes... Essas luzes deixam cegas, hein, meu cara? Eita. Tipo... Jogos mortais aqui, pessoal. Tem como a gente sair? Tem como. Tá, calma aí. Deixa eu assistir essa TV. Vamos ver o que que tá pegando, hein? Será que é o Lucas? É ele mesmo. Vamos ver. Izan. 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 Espera, espera. Espera. Tengo algo para ti. Mira lo que tengo. Eita, será que você aí faz o soro? Ajuda a fazer o soro? Não, Izan. Isto não é especial. Isto... Isto de aqui... Isto, o que que ele vai fazer, cara? Ai! Que isso, cara? Evelyn? Ele tá falando como a tal de Evelyn. Vamos ver. Vale. Bien, Izan. Izan. Puedes... Puedes... Arrastrarte por... Esa asquerosa... Y poder ir a casa? Todo lo que quieras buscando ingredientes. Pero no vas a encontrar... Una puta mierda, Izan. Izan. Eita? ¿Quieres suero? Uh, amigo. Por encima de mi cadáver. ¿Me oyes? Ih, tá desafiando, hein Que medo de ele estar aqui atrás, hein Eita Isso é doido Que exagero Aí, exagero, quebrou, explodiu a televisão Beleza, vamos aí, ó Abriu uma abertura aqui, nem sabia que tinha uma abertura Não dava nem pra perceber Deixa eu dar uma olhada em tudo Os pequenos detalhes podem ser o mais importante Tá Meu caro, hein Tem uma erva aqui Tá, a gente não tem fluido químico A gente precisar de mais alguma coisa Eita Galera, olha isso aqui Calma aí Eita Calma aí, ó Você tá vendo esse aqui, ó Será que... Ah, não O bonequinho tem... Tá de boné O bonequinho tá de boné Tá, não é esse aqui, não Mas aqui tem alguma coisa Deixa eu baixar aqui Cartucho de escopeta Eu vou jogar fora essa erva aqui Tá, jogar fora ela por enquanto Eu vou usar ela Deixa eu usar ela, né Pronto, só pra pegar esse cartucho de escopeta Que é o mais importante Olha isso, galera Se eu passar aqui, explode tudo, hein Caramba, olha a bomba que tem aqui, véi Então eu vou passar abaixado, meu cara Passar abaixado, você é doido? Pensou se eu não tivesse visto? Ainda bem que tem essa caixa Ele colocou essa caixa Boa, ainda bem que tem aquela caixa Senão eu não tinha parado Tinha passado reto Beleza Olha, aqui tem outro, cara Cheio de armadilha Ai, ai Eita Oxe, eu nem relei Que susto, meu Olha, tem coisa aqui Munição de arma de mão Que susto, cara Você é doido Nossa, velho Que levei um sustão Não tem como a gente pegar aquela munição de arma Eita Tem outra bomba aqui Ai, oxe Oxe, eu não tô nem enrelando nos negócios Ah, é aqui, pessoal Será que é aqui? Calma aí Eu acho que é lá que tá esse tesouro aí, escondido Calma aí Nossa, não pode nem chegar perto Aqui, é aqui mesmo, ó Cadê a foto? É aqui, ó É aqui mesmo Vamos ver o que a gente tem aqui Eita, tem um fio aqui, velho Nem vi E tem um fio no meio também Aí os caras complica, hein Cadê? Tem alguma coisa aqui em algum lugar Ah, é na cabeça mesmo Kit de reparos Nossa, isso aqui Acho que arruma a arma Arruma umas coisas Acho que isso aqui é importante, hein Ah, eu preciso jogar alguma coisa fora, galera Acho que eu vou jogar essas pólvora fora A gente não precisa disso por enquanto Aí, kit de reparos Vamos ver Um kit de reparos para consertar armas de fogo quebradas Contém um número limitado de peças de reposição Tá, eu tenho uma arma quebrada lá no meu baú Isso vai ser importante pra mim usar Tá, vamos que vamos então Deixa eu passar aqui Deixa eu passar Eita Tem que passar aqui do outro lado Ai, ai Olha lá Você é doido? Negócio louco Nem encostei Beleza Deixa eu tomar o remédio aqui, ó Senão vai dar ruim Daqui a pouco Daqui a pouco dá ruim Se a gente ficar morrendo aqui já A gente tem quatro remédios ainda Tá, maravilha Vamos lá Vamos dar continuidade aqui Eita Boa, deixa eu só ver Tem como abrir não Cartucho de escopeta Pô, a gente tá pegando bastante cartucho de escopeta, hein Cara Provavelmente a gente vai ter que usar Bastante, meu Tá Deixa eu pegar Eu vou andar com a faquinha aqui Nossa Era a bomba Tá Então tá me dando susto o negócio aqui, cara Eita Tem uma entradinha aqui E aqui não tem nada Eita Tem um sótão lá Ó, já tem bomba aqui já, ó Parece que tem bomba lá no sótão já Tá Tem aqui uma armadilha Caramba Como é que eu passo nisso? Será que a gente tem que atirar? Deixa eu tentar atirar Nisso Tentar atirar no negócio É, isso mesmo, cara Isso mesmo Boa Ó, aqui o baú nosso aqui, ó Que maravilha, meu cara O nosso baúzinho aqui Bacana Eu acho que eu vou É, acho que eu vou Ah, esse aqui eu posso jogar fora, né Calma aí, ó Esse aqui eu acho que eu posso jogar fora Já usei Aí, ó Joguei fora Eu não sei se eu vou guardar alguma coisa Aqui dentro agora Quer ver? Deixa eu só Fazer um negócio aqui, ó Eu vou mover Isso aqui, aqui E aí, ó Pronto Eu vou recarregar Porque eu acho que aí a munição Vai tudo pra cá Vai liberar um espaço Aí, ó Liberou um espaço pra gente Beleza Liberou dois espaços Eu acho que Por enquanto Eu vou deixar isso aqui, ó Eu vou tirar aqui também Porque vai que uma hora eu volto aqui Acabo esquecendo Acabo morrendo, né Então Vou aproveitar e já tirar Vamos ver o que a gente faz aqui Tá O que a gente faz? Eita, o Lucas aí Caramba, eu já esqueci, cara Eu já esqueci Qual que ele tinha falado Eu nem lembro já Qual que ele tinha falado Eita Nossa, pessoal Eu até esqueci já O que ele tinha Nossa Ô, Lucas Se você erra, você morre Beleza Será que ele vai falar de novo? Tá Ele vai falar de novo Que maravilha Que bom Isso é ótimo As bombas estão aqui ainda? Tá, as bombas estão aqui ainda Tá, a bomba tá aqui ainda As coisas estão todas aqui ainda Ele tentou me trollar, hein, cara Vai Primeiro é 0814, né 0814 Nossa Se não for essa A gente morre de novo, cara Não, a gente já sabe Que o negócio vai vir aqui, ó Ó Nossa Se a gente errar O negócio vai voltar, hein Ó, tem umas pontas pra cá O negócio vai voltar Tá, o outro era 0621 621 621 Preciso encontrar a senha Então Opa Abriu uma porta aqui Boa, boa Vamos lá, vamos lá Tá hardcore, hein O negócio já tá tenso demais Tá, deixa eu ver aqui Deixa eu só entrar nessa porta aqui primeiro Eita Que nojo, velho Eu tô com medo agora de ter bomba nessas coisas Fluido químico Ai, ai, ai Bomba Olha a bomba, meu cara Aí, fluido químico Caramba, esses negócios estão enganando, cara Eu vou ter que Atirar neles Porque se eu ficar Explodindo toda hora Não tem como Eu vou morrer Tá, não tem nada, né Dentro desse armário Aqui provavelmente é a saída, né Tá, é a saída Deixa eu atirar na caixa Tá, aqui tem Cartucho de escopeta Boa, cartuchinhos de escopeta Caramba, parece um estábulo aqui Isso é uma armadilha aqui no chão? Eita Ai, 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 ai Que susto, cara Nossa Boa Caramba, pessoal Eu não sei nem o que eu atirei Eu acho que foi a granada, né Mas foi no impulso, cara Nossa, que susto que eu levei aqui agora Sério, eu levei um susto Deixa eu passar Boa Deixa eu atirar nela Boa Caso precisa correr depois aqui Eita Nossa, tá cheio de armadilha pra todo lado, ó Isso é doido Armadilha aqui Ai, 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 ai Nossa, isso tá muito Tá muito escondido Pronto, acho que acabou com todas agora, hein Tomara, cara Nossa, eu preciso achar erva aqui Se eu confio nisso aqui Era a bomba, viu Eu ia morrer Esteroides O que que faz o esteroides mesmo? Cadê? Esteroides Fortalece muito os músculos E aumenta a vida máxima Tá, eu não quero por enquanto Deixa eu ver o que temos aqui Moeda antiga Olha, agora eu vou começar a guardar essas moedas, hein Vou começar a guardar essas moedas agora Por causa que pode acontecer outra coisa lá na frente Que precise delas Tá, deixa eu andar com a minha escopeta agora Porque esses monstrão que veio E me atacou lá Geralmente eles morrem com um tiro de escopeta só Ai, ai, ai Já era Olha os bichos aqui, velho Calma aí O bicho não anda Ele tá É aleijado Vai, vai Eita, só tem isso de munição Boa Boa Eita, não tem espaço Nossa, acabou todas as minhas munição, cara Tá, calma Deixa eu voltar aqui Eu não tenho espaço Hum, o que que eu faço, velho Eu vou usar isso aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Calma Levanta, bicho Levanta Eu vou usar isso aqui, ó Porque a minha vida Tá pouca mesmo, né Então aproveita e já uso Sua vida máxima aumentou Certo, agora eu vou pegar esse remédio Essa erva E vou fazer Um remedinho pra gente Certo, liberou um espaço Vamos lá, meu cara O negócio tá tenso, hein, pessoal Eu falei que ia ser tenso Lembrando que eu nunca joguei esse game antes, pessoal Essa série que eu tô fazendo aqui no canal É a primeira vez que eu tô jogando um game Pra ficar mais emocionante, né Não queria jogar antes, não Porque Senão eu ia já saber os passos E não ia ficar tão da hora Tá, vamos passar Dá pra me recarregar Pra não depois eu perder muito tempo Mas eu não vou Gastar munição agora, não Uma munição é importante Olha Eita, a gente já vai precisar aqui, ó De alguma fita Tá, olha o que a gente tem aqui Combustível sólido Mais munição Tá, deixa eu guardar algumas coisas aqui Eu vou guardar esse braço aqui Porque eu acredito que a gente não vai usar agora Moeda eu vou guardar também Que a gente não vai usar com certeza É as únicas coisas que eu tenho certeza Que a gente não vai usar O resto tudo Tô tenso aqui, cara Aí, eu vou deixar três espaços liberados Pra gente aqui Pra gente pegar umas coisas Caso precise O jogo tá muito tenso, cara Pra quem tá assistindo Tá vendo que o negócio tá muito louco Beleza Vamos dar continuidade aqui A gente não tem a fita A gente vai pegar a capô Em algum lugar, provavelmente Tá, vamos lá Tem uma bomba escondida lá pra dentro Olha, deixa eu tirar aqui Ai O que que eu fiz, cara? Eu sou uma mula Fluido químico Se eu juntar esse fluido químico Com munição de arma de mão E queimador Eu vou fazer munição de arma de mão Porque a gente tá precisando de munição Aí, fluido químico forte Boa Agora a gente faz É... É... Granada Pra nossa lança granadas Muito bom, muito bom Tá bacana o negócio Tá Agora eu não sei o que a gente faz aqui Eu atiro Não, esse não é pra atirar, né? Será que eu pulo aqui? Eu acho que sim Tá Pulamos Vamos lá Eu não quero se machucar, cara Esse... Eu bato numa caixa e é bomba Aí combustível de queimador Dá medo, hein? Parece... Tinha... Era pra ter animais aqui dentro, né? Nessas áreas aí Tá Olha isso Deixa eu ver A gente vai ter que colocar uma peça A gente vai ter que colocar uma bateria aqui, ó Tá, vamos ter que colocar uma bateria lá Cartucho mais cartucho de escopeta Opa Vamos subir aqui agora Será que hoje mesmo vai dar uma batalha com o Lucas? Acredito que sim Bateria Ah, bateria pra gente colocar aqui embaixo Já vou colocar já Só ler aqui, ó Uma bateria grande E insira em uma caixa de bateria para usar Tá, eu já vou usar Deixa eu só quebrar isso aqui Mais Munição Muito bom, hein, galera? Tá cheio de coisa boa aqui Ai, ai, ai Tô falando, cara, ó É bomba, meu A gente tem duas munição só Se a gente clicar G A gente pega mais Vamos lá F Já Ai Caramba, tá tudo explodindo, cara Nossa, eu sabia que ia dar ruim Sabia que poderia acontecer isso, cara Luta Que isso, cara? Ai, 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 ai Que isso? Meu, que susto Calma aí, cadê o bicho? Cadê o bicho? Ai, ai Calma, calma, calma Nossa, eu preciso matar esse bicho, cara Ai, boa, boa Vai, vai, vai Recarrega, recarrega Recarrega, meu filho Recarrega Ai, explode, explode Só vai, só explode Nossa Que nojo, galera Cheio de vômito Vai, 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 vai Eu não sei onde que é o ponto fraco dele Ai, vai, vai, vai pra lá, cara Desce, desce Rapaz Que bicho é esse, pessoal Você é louco Que isso? Nossa Aqui é mais tenso ainda Esconde do vômito Esconde do vômito Matou Boa Morreu, morreu Ah, difícil não, cara Não foi difícil, não Será que vai abrir aqui? Que foi isso? Boa Acho que acabou, hein Vamos ver Nossa Só falta sair um bicho daqui agora Eita Trancou Ai, ai, ai Ai, é um elevador, cara Nossa, que susto É um elevador, beleza Mas é um elevador que tem duas portas, né Abre por dentro e por fora Boa Muito bom Louco, foi da hora, hein, pessoal Aquele gordão foi da hora, meu Aquele mostrão gordão lá Foi muito massa Certo Vamos que vamos Acho que não vai ter mais bomba pra cá, não, né Tomara, pelo menos Boa Eita, tem um cara aqui, velho Calma aí Suplementos Será que esse cara vai se mexer depois? Tá, vamos lá Fluido químico? A gente tem alguma coisa? Tá, tem como fazer remédio Provavelmente esse cara não vai se mexer Por causa que ele tá com Com papel, assim Geralmente esses personagens não se mexem Vamos ler 1.408 Você é o próximo É a senha 1.408 1.408 Vamos gravar 1.408 Calma aí Olha, tem uma coisa aqui Moeda antiga 1.408 Boa, a gente já sabe a senha agora Ah, vai lá 1.408 Open Abriu, abriu Isso mesmo Ah A gente vai ter que se livrar de tudo Que a gente tá carregando, cara Que maravilha, hein Beleza Então vai ser Deixa eu ver Deixa eu só ver Se eu tirei um pouquinho Será que ele deixa? É Não Beleza A gente vai ter que tirar tudo, cara A gente vai ter que ficar Nosso inventário sem nada Aí, agora foi Deixa eu pegar de volta Deixa eu pegar uma coisa só pra ver Olha lá O portão abre de volta Vou precisar de primeiros socorros Pegar escopetas de reserva Ah, sem vergonha Ele fecha a porta Viu, pessoal Ele fez Ficou Aberto só pra me trolar Tá, vamos que vamos agora Vamos entrar aqui, então Pode fechar Ai, 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 ai Tenho bom dia Beleza Isso aqui, ó Pra quem assistiu os episódios anteriores Tá ligado no que aconteceu, hein A gente tem que colocar a vela naquele bolo Só que a água espirra aqui Certo? Pra quem assistiu os episódios anteriores Tá ligado Vale, que te parece Se jogamos a um jogo Só tienes que encender a vela E ponerla em la tarta Vete a la mierda Ivan Esa boca Hay niños en el edificio En algún sitio Creo Ya no estoy seguro Boa Olha, a gente fez esse jogo Se eu não me engano No vídeo anterior Que nojo, cara Vou ter que enfiar a mão lá dentro Que nojo Se eu não me engano No vídeo anterior Ou no vídeo antes do interior Mas eu acho que foi no interior mesmo A gente já fez esse aqui Só que como fosse outra pessoa Telescópio sujo Tá, então a gente já A gente já sabe a mãe aqui do negócio Não está saindo água Tudo bem A gente já sabe o que tem que fazer Eu pelo menos já sei Tá, deixa eu usar esse telescópio aqui Eita, calma aí Deixa eu só virar aqui Se eu não enxergo Porque ele está muito sujo Como ele está sujo Ó, eu vou passar aqui Como joga água limpa Viu? Vira o esquema, pessoal Vira o esquema Como é que faz o negócio? A gente já fez Esse jogo anteriormente Então agora está facinho Já decorei O negócio que tem que fazer Só que no jogo anterior Pegou fogo aqui, cara Será que... Meu amigo, hein? Será que vai pegar fogo Na gente também? Olha, a gente tem que colocar Esse aqui aqui Tá, o boneco vai ficar Se mexendo lá A gente precisa Disso aqui agora Olha, a moça É o código É a senha Uma mocinha na corda Sino e um bebê Mocinha na corda Sino e bebê Aqui, ó Essa é a senha Mocinha na corda Sino e beber Boa! Abrimos Você Boneco de palha Tá, esse boneco de palha A gente tem que Queimar ele Conforme a gente fez no No outro vídeo Aí, ó Agora a gente tem que Dedo de manequim A gente tem que Fiar esse dedo Nesse cara aqui, ó Boa! Agora a gente A gente vai dando Uma fuçada nele Só não lembro O que ele faz agora Tá Agora a gente vai pegar Esse aqui Fogo Pra queimar a cordinha Da porta Se você não assistiu O vídeo Que tá passando No cardzinho Em cima agora Assista, beleza Esse vídeo Foi mais da hora Porque a gente Ficou mais no suspense No que deveria fazer Porque agora Já sei Porque a gente Acabou já fazendo A gente se passou Por outra pessoa A gente acabou já fazendo A gente tem que Estourar esses balões Porque tem um lugar Que tem uma coisa Aqui, ó Balão Tá, não vai ter como A gente vir aqui O jogo não nos deixa vir Então a gente vai ter Que colocar o balão Aqui, ó Pou Ai, ai, ai Isso aí doeu, hein Explodiu um negócio Na gente, cara Bico de pena Tá Esse bico de pena A gente tem que colocar No boneco Aqui, ó Tem que colocar Na mão dele Aí, agora sim Agora é a parte bizarra Essa parte é bizarra, cara Eu levei um susto Na hora que No vídeo que a gente fez Isso aqui Loser Que bizarro A gente não consegue sair Tá Agora Só não me lembro O que a gente tem que fazer Pra entrar aqui Deixa eu só ver Se tem alguma coisa aqui Não tem nada Não tem nada O que a gente tem que fazer aqui Ah, é Isso aqui é Loser É o que tá escrito Na nossa mão Loser I-R Pronto Facinho E agora Pegar isso aqui, ó A manopla de válvula E tá chegando o fim Meus caros Tá chegando o fim Agora eu vou colocar Essa manopla aqui Agora o negócio Vai ficar tenso, hein E vai começar a pegar Fogo em tudo aqui, cara Como é que a gente vai fazer Pra fugir agora? Isso que eu quero saber, hein A música É super bizarro, né Eu não consigo se mexer E tá vazando gasolina Aqui do lado Por isso que vai pegar fogo Em tudo Nossa, o cara é lerdão Fica parado O cara tá pegando fogo Fica parado Isso aqui vai quebrar Aconteceu isso Da No outro jogo Caramba Ah, olha aqui Oxi Vocês viram que aqui tem uma Acho que a gente tem que ir pra lá direto Lá tem uma parte de madeira Nossa, tem que fazer tudo de novo, cara Aí é sacanagem, hein Olha isso aqui Ah, a gente tem que fazer isso aqui, ó Como a gente morreu Começa tudo de novo, né Então a gente já aproveita E faz isso aqui E aí eu acho que Na hora que começar a pegar fogo Vai pegar fogo nisso aqui também Por ser de madeira E aí a gente vai quebrar E a gente passa Porque não tem como a gente quebrar mais, ó Vamos lá De novo, hein Quero ver agora De novo Ó, a gente tem que fugir pra lá Tá, a gente já quebrou uma parte Tem que fugir pra lá Vai, então O Cleita não levanta nunca, cara Olha que lerdo Você já tinha saído correndo Tem espaço atrás da parede? Como assim? Tem espaço atrás da parede? Como assim, cara? Ô, louco Como assim? Não é possível Ah Será que Eu pensei agora Será que eu Eu deixo isso aqui tampado Já que eu já sei o que tem que fazer Ah É verdade, pessoal É verdade Já que eu já sei o que tem que fazer Eu não preciso abrir aquela gasolina, cara Porque eu não Eu não preciso colocar no boneco, sabe Boneco não fala nada pra mim Nossa, pessoal Nossa, eu pensei aqui agora, hein Bom, a ideia que eu tive aqui foi boa Ó, é o seguinte Ó, o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês tudo Pra vocês entenderem Vamos ver se vai dar certo Eu vou queimar aqui direto Tem esse balão amarelo Mas não vou pegar Porque eu não vou usar E aqui o que ele escreve No braço da gente é loser, né Aí, ó Loser Beleza, já era Agora é só pegar A manopla de válvula Nossa, meu É muito fácil Tá, então coloca a manopla de válvula aqui Mas será que vai pegar fogo do mesmo jeito? Aí não vale, pô Porque eu não tirei o negócio Ó, o negócio tá tampado lá Tá, agora é só acender o fogo e vir, meu É só fazer isso E colocar a vela no bolo Aí, ó Funcionou Só quero ver agora se vai pegar fogo Tá tampado Só pode ser isso Ah, mas É, pega fogo, né Porque vai explodir Aê, não pegou Boa Eita Aê, entendi Vai, vai Sai daí, cara Sai daí Boa Vai explodir lá agora Rapaz Aqui foi profício, hein, galera Aqui foi profício demais Nossa, o negócio não explode Explodiu Se supone que isso não é para ti Matita-se Palhaço Palhaço Tá achando que eu sou burro Tá, vamos lá Eita, tinha alguém aqui É o Lucas Certo, pessoal Tava rodando aqui Calma aí Cabeça série D E aí, ô louco A gente precisa disso aqui Para fazer o soro, cara Boa Será que a gente já está finalizando o game, meu Por causa que Já achamos Está escrito na etiqueta D005 Difícil imaginar como isso pode ser usado Para alguma coisa Tá, vamos assistir O que é isso É a Mia 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 Será que é a Zoe É a outra que está do lado Que falou que estava A Zoe estava presa também Mas não vai ter, né Quem tomou Eita Tá, gente Será que a gente vai ter que ir lá procurar a Mia agora? Boa Deixa eu ver aqui, ó Mapa da área de testes Que isso Ah, a gente não Acabou não pegando É a área de testes aqui Tá É... Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, o baú A gente está com o baú aqui Dá para a gente agora pegar tudo de volta Tá, vou pegar o lança-granadas Vou pegar a minha escopeta Deixa eu ver Essa minha pistola Nossos remédios, né, cara Nossos remédios não podem ficar Não podem faltar, cara A gente precisa muito deles Esse kit de reparos também vou usar Porque eu acho que vai ser importante Munição Sempre, né Vou colocar todas as munições possíveis aqui, ó Munições Queimador Ah, vou colocar o canivete também, ó Canivete Eu acho que eu vou deixar É... Essas outras áreas Estabilizador Que é um tipo de remédio também Eu vou deixar aqui como... Como reserva, né Deixa eu só de mudar de lugar aqui, ó A faca Pronto, mudei de lugar a faca Já era Muito bom, galera Vamos lá Tá Outra porta aqui É o seguinte, pessoal Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Tá, eu espero que vocês tenham gostado Mas calma, meu cara Calma, não fica desesperado Se inscreva aqui no nosso canal já Pra que você não perda os nossos próximos episódios Que vai ser muito da hora Beleza? Vai ser muito massa mesmo, cara Então, ó Deixa muito like Se inscreva aqui no nosso canal Pra você não perder nadinha Ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Porque tá muito incrível Eu acho que Resident Evil Eu acho que nosso game tá acabando já, hein A gente tá quase criando soro Sei lá Eu acho que tá acabando Mas vamos ver o que vai acontecer no episódio anterior Depois que a gente passar dessa porta aqui, hein Então deixa muito like E se inscreva aqui no nosso canal Que eu vou agradecer muito E vai ser mais divertido pra você também Beleza? Muito obrigado por tudo mesmo Valeu, nós Fui Tchau, tchau, galera Nós Se vemos nos próximos vídeos Não sai daí